Eu vou agora pra redação do nosso portal A10+, da TV Antena 10. Alô, Vitor Melo, homem antenado, parabéns, que programa maravilhoso no final de semana, rapaz. Ó, eu tava lá de mutuca, você é o cara aí, junto com a Natália, um show de programa. Por isso que você é um show de notícia aqui também, né? Muito obrigado, Arnaldo. Privilégio nosso ter sua audiência, viu, lá no Antenados, todo sábado, a partir de meia da tarde, na tela da TV Antena 10. Muito obrigado, viu, Arnaldo. E olha, Arnaldo, trazendo aqui informações agora do portal A10+, com Arnaldo, porque, olha só, o indivíduo identificado apenas como Disson, vulgo de Sinho, ele morreu hoje, né, após um confronto com policiais civis no povoado Bananeiras, que fica localizado na zona rural da cidade de Nazaré. Ele é conhecido como Lázaro do Piauí, Arnaldo. E essa situação ocorreu durante um cumprimento de mandato de prisão contra ele em um segundo elemento, que eles acabaram reagindo e trocaram tiros com as equipes policiais. A informação foi confirmada e repassada na nossa reportagem pela própria Polícia Civil do município. E a nossa reportagem levantou que tanto o Disson, né, quanto o segundo indivíduo, identificado como Lionilson dos Santos Barbosa, vulgo de Dill, foram alvos dos mandatos de prisão. São de alta periculosidade, com envolvimento de vários crimes, como homicídio, tráfico de drogas, ligação com a facção Monde dos 40, inclusive, um deles seria o Disciplina da Facção. E após o confronto com os policiais, o Lionilson conseguiu fugir portando arma de fogo. Ele fugiu para uma região de mata, de difícil acesso, lá do povoado. E olha só, Arnaldo, o A10+, apurou também que o Dissinho e o Dill são suspeitos de envolvimento de um homicídio ocorrido lá em Nazária, há alguns dias atrás, e também que eles estavam tocando terror na cidade. Além disso, eles também teriam ligado para um policial da região, ameaçando esse policial de morte. E nesse homicídio que eu citei, Arnaldo, a vítima, foi identificada como Vilmar José da Silva, conhecida como Mazão, que foi encontrado no dia 16 de junho desse ano, lá na entrada do povoado Lagoa Nova, com sinais de disparos de arma de fogo pelo corpo. Ele ficou alguns dias desaparecido e foi encontrado por um popular já em estado de decomposição. E após essa investigação, a delegada local pediu a prisão de ambos e para a juiz lá de Demerval foi concedida e hoje foi a tentativa de cumpri-la. E o corpo, no caso do Disson, foi encaminhado para o IML. Já o lá em Nilson, ele segue foragido até o momento lá nessa região de Mata, Arnaldo. Então, equipes da Polícia Militar, da Civil, com apoio do helicóptero do Bopaé, estão realizando essas buscas lá na região. Que, inclusive, ela é próxima ao Rio Parnaíba, que divide Nazária, ali com Matões do Maranhão, que ele pode ou não ter fugido atravessando o rio. Então, essa situação ocorreu hoje à tarde, confronto com a polícia, um morto, outro foragido lá em Nazária. Então, mais detalhes dessa ocorrência. E, entre outras informações, você confere também no a10mais.com, webjornalismo, aqui da TV Antena 10, Arnaldo.